Bandidos fortemente armados atiram e roubam vigilantes que faziam manutenção de caixas eletrônicos. Vamos lá. Bandidos fortemente armados atiram e roubam vigilantes que faziam manutenção em caixa eletrônico. Eu tenho o vídeo aqui, vou colocar aqui para você ver. Vou deixar passando o vídeo aqui, depois eu vou comentar. Você vê que o vigilante caiu. Eu tenho outro vídeo aqui, eu vou puxar o outro vídeo aqui. O vigilante chegou a trocar tiro com eles. Eles pegam o vigilante e colocam como refém. Olha só. Eles estão nesse argile vermelho aqui. Leva o dinheiro, o malote. Ainda pega o vigilante como escudo aqui. Bem, eu tenho outro vídeo. Deixa eu puxar o outro vídeo aqui. Eu tinha uma matéria aqui que eu procurei alguma coisa que falasse desse ocorrido aqui. Foi muito recente. Não encontrei nada. Tinha uma matéria, eu tinha até separado o link dela para colocar aqui, mas não sei o que houve que ela não está aqui. Que informa que o vigilante e o técnico que foi fazer a manutenção desse caixa eletrônica, eles não correm risco de vida, eles estão bem, tá? O vigilante tomou um tiro de raspão e o técnico tomou um tiro, pegou um tiro que pegou no pé. Pegou no pé dele. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Tá subindo o vídeo, é esse mesmo. Parece o mesmo, mas só que ele pega do comigo. O carro chegou, vigilante. Um saiu correndo aqui, o outro troca tiro, ó. Não sei dizer que se eu estava aqui, era vigilante. Estava parado aqui, só correndo. O vigilante trocou tiro, viu? Vou voltar aqui, ó. Vamos voltar do começo? Ó, tem um parado aqui. Parece vigilante, não sei se é. Ó. Tá perto do carro, né? Mas não tem informação se ele é o vigilante. Parece ser, mas não sei dizer. O de cá troca tiro, o outro ali está ocorrendo. Ó, ele viu. Talvez se abrigou e atirou, mas não dá para ver mais, né? Esse aqui sim, troca tiro. Trocou tiro, mas tomou um tiro no pé e caiu. Ó, eles são de armas longas. Esse vídeo está mais completo que o outro, ó. Deito o vigilante é aquilo que você já sabe, né? Vou só voltar de novo no comecinho. Aquela parte a gente não tinha no outro vídeo, ó. O vigilante parece o vigilante, ó. Saiu. E esse aqui troca tiro, ó. Deu tiro, ó. Vários tiros. Um céu tropicando aqui. Mas, infelizmente, o vigilante foi alvejado no pé. E não tem muito o que ele fazer. E ele com um revolvinho 38 ali, contra esses criminosos que estão aí de armas longas. Bem, algumas coisas eu quero comentar nesse vídeo aqui, tá? Primeira bravura do nosso amigo vigilante aqui, que ele tentou reagir ali, né? Fazer o papel dele ali, até me proteger a vida dele. Infelizmente, ele foi alvejado. Entendo como ele fazer muita coisa, né? É aquilo que eu falo. A gente, nós estamos aí com grandes guerreiros na área de segurança privada, que fazem aquilo que não dá pra fazer, pra poderem fazer o trabalho deles. Você viu que o vigilante ali com 38, ele trocou tiro ali com os caras com armas longas. Você imagina se esse vigilante tivesse com fuzil? Eles estavam de arma longa. Você imagina se ele tivesse com fuzil? Dava um tiro no cara ali e já arrancava a perna de um. Dava um tiro de raspão no outro ali e arrancava o braço do cara fora. Aí os caras não iam pra cima dele. Mas nós sabemos que o cara tá com 38zinho, velho, e vão pra cima. Eu sempre falo, a criminalidade, eles migram. E aí, essas empresas de segurança têm que abrir o olho delas agora pra esse tipo de situação aí. Por quê? Presta atenção. Antigamente, se roubava muita agência bancária, certo? Aí se fizeram alguns estudos, chegaram à conclusão de que deveriam se colocar algumas barreiras até se chegar no caixa onde tem o dinheiro. Que barreiras são essas? Colocam uma porta de entrada, uma segunda barreira onde tem uma parede de vidro com a porta giratória blindada, onde tem detector de metal. E isso aí atrasa o cara até chegar lá, até ele chegar pra poder cometer o roubo. Mesmo que ele entre, pra ele sair é a mesma complicação. De que ele entrou, né? Vai demorar, porta trava ali, porta giratória, não tem outra saída. O que eles fizeram? Eles começaram a migrar. Eles começaram a roubar carro forte. E aí, os carros fortes agora, eles têm a tal caixa de Pandora, que o cara vai lá, explode o carro forte, mas não consegue, de forma alguma, abrir aquela caixa de Pandora onde está ali o dinheiro. e eles começam a migrar pra outros locais. Vão roubar o quê agora? Carro forte tá difícil. Caixa eletrônico tá difícil também. Vou fazer o quê? Agora eles foram aí, ó. Na hora da manutenção, eles viram ali uma fragilidade, o dinheiro no chão ali, o caixa eletrônico aberto. E nós continuamos com o nosso 38. Os bandidos já mudaram de arma, já mudaram de estratégia, já mudaram de locais que eles têm preferência por roubar. e a gente continua com o 38, velho. O cara deu ali os quatro tiros, mais ou menos, que eu consegui contar que o vigilante deu. E aí? 38 de seis tiros, acabou. Tomou um tiro no pé ali, a bandidade foi e tomou. Mas o negócio não é o patrimônio. O pior é a vida dele, que com aquela arma ele não consegue nem defender a própria vida. Então, se você acha que isso é importante, se é relevante o que eu falei, se eu tô certo no que eu disse aqui, compartilha esses vídeos aqui nas redes sociais pra que ele possa chegar ao máximo de pessoas possível e ver aqui o exemplo aqui na prática, que esse armamento está ultrapassado e não tem condições do vigilante fazer o trabalho dele mais com esse armamento aqui, 38 contra quatro, cinco caras ali de armas longas. Se esse guerreiro aí, com essa coragem que ele teve aí, de trocar tiro com esse com 38, tivesse ali com ele um fuzil, ele tinha arregaçado ali os caras, ele tinha impedido esse assalto. Ele não tinha tomado esse tiro nenhum amigo dele, né? Que ele tomou um tiro de raspão no pé e o amigo tomou um tiro, um tiro, não vou arriscar, tentar lembrar onde que foi, mas foi de raspão também, os dois não correm risco, estão bem, graças a Deus. mas o final poderia ter sido diferente, né? Se ele tivesse ali um fuzil. Se você é político, olhe por nós, estamos aqui há 38 anos trabalhando com 38 e olha a modernidade que está o armamento desses bandidos. Nos dê condições, que coragem a gente tem, técnica a gente tem, preparo a gente tem, a gente não tem material para a gente poder trabalhar. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações, imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso, cursos extracurriculares, curso básico de vigilante, curso de supervisor de segurança operacional administrativo, técnicas de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares, curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então, clique no botão saiba mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no portal do aluno. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.